A gente fala agora sobre os servidores administrativos da rede municipal de educação de Três Lagoas, porque hoje, gente, inclusive, tem paralisação aí no centro de educação infantil. Alguns CIs informaram que vai haver a suspensão nas atividades. Já, já a gente vai trazer mais informações ao vivo sobre a situação do centro de educação infantil aqui de Três Lagoas. Mas olha só, ontem, um grupo de servidores que faz parte do quadro administrativo dos funcionários da educação da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas, esses servidores compareceram à Câmara Municipal para protestar e pedir o apoio do Legislativo para a reivindicação da categoria. Acompanhe a reportagem. Com cartazes em mãos, os servidores administrativos de educação da rede municipal de ensino de Três Lagoas compareceram à Câmara Municipal e pediram o apoio dos vereadores para que o Poder Executivo atenda a reivindicação da categoria. Nós estamos aqui reivindicando valorização dos administrativos da educação. Nós estamos pedindo, porque nós estamos em negociação desde o ano passado e não conseguimos avançar. Então, a gente está pedindo apoio à Câmara, pedindo apoio aos vereadores para que possamos valorizar os administrativos da educação. Ainda de acordo com a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Isabel Borges, os servidores administrativos estão com os salários defasados. É reajuste salarial, nós temos que mexer na tabela dos administrativos. Um administrativo que inicia hoje está com a tabela menor que o salário mínimo. Nós estamos reivindicando, pelo menos, quem inicia, que tem o ensino médio, pelo menos o salário mínimo, que seja o início, que é o que todo cidadão tem direito. Os servidores do administrativo paralisam as atividades nesta quarta-feira, como uma forma de demonstrar a importância do serviço que eles exercem. Os administrativos não vão trabalhar para que as pessoas percebam a importância que é o administrativo. O administrativo, ele é um profissional da educação e a unidade escolar precisa que esse servidor, ele seja valorizado. A diretora do Departamento Administrativo da Educação, Fátima de Souza, diz que vê com muita tristeza a falta de valorização da categoria por parte do poder público. É muito triste, né? É uma categoria que é indispensável para o funcionamento das unidades escolares, que estão sendo sobrecarregadas, pois trabalham oito horas, são responsáveis por dar banho, alimentar as nossas crianças, e suprir a falta dos professores nas horas de atividades e serem desvalorizadas pelas nossas administrações. Com tanta sobrecarga, muitos servidores ficando doentes, tendo casos de funcionários que relatam em nossas assembleias, que sofrem agressões por parte dessas crianças, muitas crianças laudadas, né? Então, assim, o mínimo que uma categoria espera é ser valorizada pelos seus gestores. Membro da Comissão de Educação na Câmara, a vereadora Evalda Reis falou sobre o assunto. Sou muito solidária a essa questão, a reivindicação, essa valorização profissional dos servidores. Hoje a casa foi comunicada, recebemos, agora nós vamos aguardar o presidente notificar a Comissão de Educação e, com certeza, entraremos em diálogo com o Executivo. O diálogo, Cristina, é a melhor solução neste momento. Após analisar o documento que eles trouxeram para nós, nós vemos que realmente é uma reivindicação justa e que merece um olhar, uma discussão, juntos, tanto legislativo quanto executivo, para chegar num senso comum que seja favorável para ambos. Mas, aqui eu quero deixar o meu apoio à educação, como professora e como membra da Comissão de Educação. Obrigado.